Para, pensa, onde está seu verdadeiro amor E se não for ele, então esqueça Nada deve ter tanto valor Enquanto não houver o verdadeiro amor Que a gente encontrou Você me quer e eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Fechar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali No seu coração E o que os outros vão dizer? Eu não sei, não me importa E o que os outros vão pensar? Eu não vou me preocupar Esquece o mundo e lembra de mim Não faça o que você não está afim Você me quer e eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Fechar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali No seu coração Para, pensa, pensa, pensa Você me quer e eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Fechar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali Você me quer e eu te quero também Você me quer e eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Fechar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali No seu coração Não